Enquanto a gente ainda tô aqui pra decolar, esperando pra decolar, porque eu tô pedindo uma janela, eu amo uma janela, então tô só pra mostrar pra vocês o que eu tô falando desde agora, vou chegar lá 11 da manhã no Brasil, então é isso, tô aqui em Baruches e prometi que eu ia tentar gravar pra vocês alguma coisa, então eu tô gravando, tá bom? E fiquei um pouco sem desesperar, porque a minha mala deu no avião, mas agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô indo pra casa já, tô especialização com o Airsport, e lá vou pegar outro metrô pra ir até o Inglaterra achar o pessoal negativo. Onde que a gente tá entrando? Olha ali em cima, tudo decoradinho, isso é pra aniversário da Mai, gente, só que não! Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui no Big Bang agora, mortas de cansaço, tô sem águas porque eu não enxergo de novo, pra variar, mas a gente tá aqui no Big Bang e vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Tem só uma, tá frio, frio pra caramba, inclusive isso aqui é muito útil aqui, Lip Balm, não vivemos sem, não passará, então é isso, beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.